Uhum, eu trabalho numa empresa de telemarketing. Que isso? Que bumba, meu boi, é esse no nosso local de trabalho? Ô, dona Chacira, a senhora não pode entrar assim de repente, né, sem avisar. Pode assustar alguém, afinal, é nosso horário de almoço. Sagrado. Sagrado só Deus Pai. Dona Chacira, por que a senhora não vai dar uma voltinha? Vai lá, vai na sala de ginástica, fazer umas abdominais. Ainda faltam 14 minutos pra acabar o nosso horário de almoço. 13 minutos e 20 segundos. Isso aí é macumba? Macumba não, não é macumba não. Isso aqui, eu vou explicar pra senhora o que é isso. Isso aqui é uma simpatia pra arrumar marido rico. Quer fazer? Marido rico? Vocês? Não diz uma coisa, Andréia. O homem gosta de mulher que tem bunda, gente. Ah, eu tenho, eu tenho. Isso é um homem de olima rendada, o homem não gosta. É verdade. É peito. Não pode ser desmongada, meu Deus. Eu tenho tudo que um homem gosta pra fazer uma faca. É peito e fazer. Atenção, meninas, de pé. Lembrem-se sempre que a voz é o vosso instrumento de trabalho. Então vamos lá aos exercícios, por favor, cachorrinho. Vamos, cachorrinho. Lubércia, você fez aquela simpatia? Não fiz. A dona Jaguatirique derrompeu, mas deu tudo certo. Ainda fiz uma confirmação e se Deus quiser, em um ano, estarei casada com o homem rico. Lubércia, Frangela, Joilda, Chis Lourdes e... Andréia, eu tô de olho em vocês. Prosseguindo, por favor. Linguinha, estica, puxa e vai. E o seu grande amor, esquece. Eu quero a minha parte, eu tenho dinheiro. Muito bem, agora ensaiando vocês aqui. E cinco, seis, sete e oito, vai. Bom dia. Gostaria de estar conhecendo os cosméticos Cleópatra? Poderíamos estar enviando o nosso catálogo? E já incluindo você em nossa lista de clientes preferenciais. Chacoalhadinha, chacoalhadinha. Foi médio, bem médio. Ao trabalho, vamos lá, vamos lá. Fred, se o voodoo da dona Jacira me pega falando com você, eu tô frita. Ah, tá, tá, tá bom. Já vi que não vai dar pra conversar com você agora, né? O voodoo vai descontar cada segundo que a senhorita ficou batendo boca com o seu homem. Desculpa, dona Jacira. Isso se a senhorita ganhar salário, não é? Porque essa semana você não vendeu um mísero kit. Quer saber de uma coisa? Eu tô de saco cheio dessas grossuras, entendeu? Sua chararaca surucucu. Agora a senhorita chegou ao ponto final, dona Andréia da Silva. Pode saltar, pode saltar, pode saltar. E digo mais, amanhã não precisa vir. Pode gozar do aviso prévio em sua residência. Até nunca mais. Cuidado. Nunca diga, dessa água não beberei. Desta água não beberei. Desculpe, mas eu acho que eu não tenho nada do seu... tamanho. Não, eu só vim perguntar... Meu bem, meu bem, eu acho que você não entendeu direito. A gente não tem nada do tamanho da sua carteira. Você vai me fazer mostrar tudo e não vai levar nada. Eu só vim perguntar se tem vaga pra vendedora. Acho que não. Você é muito mal educada, sabia? Eu acho melhor você sumir daqui, antes que eu chame o segurança do shopping. É, dona Jacira! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Uhul! O vestido tá bom, tá uma graça. Esse, eu acho que você vai gostar, olha, bem verão. Não? E esse? Vai ficar bem com seu tom de pele, com a cor da sua pele. Não, também não. Você não vai gostar de nenhum sapato? Não gostou de nenhum sapato aqui? Não. Na verdade, tava precisando, assim, de uns 50 pares. 50 pares? É, 50. Você virou essa entopeia agora, mulher? É, mas aqui não tem nada do meu tamanho, não é? Faz uma coisa, fofa. Guarda tudo. Quem sabe eu volto amanhã e compro alguma coisa com... Amanhã? Tá, sim. Tá bom. Eu sei. Em paz! Sonho de viver em paz! Mudei de alvo. Tá falando de quê? De namorado? E eu tenho outro assunto? Ó, o Marcelo não é rico o suficiente pra mim. E mesmo que fosse, vamos combinar que ele tá impaquerável, né? Ah, por quê? Ah, tá bom. Só você não percebeu. Me diz uma coisa, Lora. Por acaso você trocou de namorado? Gente, para com isso. Para vocês dois, hein? Você também para. Por quê? Chega dessa história. Ele é meu amigo e ponto final. Ah, amigo, miga. Como se precisasse ser inimigo pra ser namorado, né? É que ele é. Você não precisa entrar na parte de caléria, né? Marcelo, fica à vontade aí, cara. Pensa aqui, vamos tomar um cafezinho. O que tá acontecendo? O que você tá rindo? Tô rindo. Tô rindo. Não, tô sério. E você? Na verdade, é porque eu tava desenrolando uma ideia aqui com as meninas. Sobre o Jacinto, um amigo meu, compositor, cara. O cara é excepcional. Será aí, Jacinto? Você quer quebrar a firma aqui? Quer fazer um negão que chama Jacintão. Ele é um negão do punk. Isso. É uma coisa. Ele é dez. Dez, meu. Ele é mil. Vem cá. Você aceita um cafezinho? Não, obrigado. Aceita, Andréia? Oi? O que tá acontecendo aqui hoje? Por favor, alguém me explica? Muito bom. Só que você não tá fazendo nada, vai lá e serve um cafezinho do seu cisco, né? Leva lá, seu cisco. Vai lá. Leva lá pra gritar. Ai, ele é bonitinho. Meu namorado é ele. Ai, ele é muito bonitinho. Chega, acabou assim. Dessa água não beberê. Foi, falei. É, é, é que ela ficou com sede. Calor ou rir. Ai, ai. Ah, a senhorita lembra do que me chamou? De jararaca surucucu. Nossa, eu não lembrava. Muito bem, dona Andréia. Eu vou aceitá-la de volta porque eu sou muito boa. Muito obrigada, dona Jacira. Mas, você vai ter que aceitar todas as minhas regras disciplinares, compreendeu? Eu não escutei. Eu aceito as suas regras, dona Jacira. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Tá, 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 tá.